Eu atendo, eu atendo, o que tem dentro de ti vai sair agora, eu atendo, nada pode ser conta com a nossa força, fala que eu te ouvo. Olá, como é que vai? Meu amigo e minha amiga, você que sempre nos acompanha, estamos começando aqui mais um quadro. Mara, 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 Mara. Cadê a Mara, 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 Cadê a Mara? Obrigado, o eno Carlos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastor alemão. Bom dia, boa tarde, boa noite, é o Marcelo Revende, rapaz. Você fica querendo imitar o bordão dos outros, rapaz. Tenha personalidade, rapaz, crie seus bordões, meu irmão, doido, maluco. Ô pastor alemão, realmente você tem razão, se eu tiver errado, me corrija. Então diz aí, diabo pude. Vai-te embora, carniça. Só é sim. É, com certeza, tá de parabéns. Rapaz, mas a situação aqui realmente tá baldeada. Vamos parar de falar besteira, bora? Bora? Pode ser? Bora, prajadorzinho da mamãe. Vamos receber o irmão que está precisando da nossa ajuda no quadro Fala que eu te ouvo. Alô, irmão, fala que eu te ouvo. Alô, pastor, me ajuda. Olha só, rapaz, como dá pra notar pela voz. Esse homem é o homem do interior, não é isso? Eu sou agricultor. Agricultor, olha só que coisa boa que faz o Brasil crescer. É verdade, irmão, agricultor de mandioca. Eu não planto mandioca, não. Ai, não? Faz já tempo que eu não planto a mandioca. Ah, tá bom. Eu planto a caju. Ah, rapaz, é plantador de caju, que coisa boa. Uma fruta totalmente nordestina. E o que que tá a ver, meu amigo e minha amiga? Você está com algum problema na sua plantação? Ah, pastor, faz um ano que não dá nada. Ah, minha plantação não sai nem uma castanha. Rapaz, um prejuízo danado para esse pobre agricultor. E você quer continuar plantando caju? Eu quero. Mas o local não é bom? É, não. Não tá nascendo nada. Olha, irmão, baixa a cabeça. Você planta caju? É. Na terra onde você tá plantando não tá dando nada. Não. Então você tem que se mudar daí imediatamente. Pra onde? Você tem que ir pra... Pra... Castanhal! Não parar! Ai, como tu é sábio, impressionante o teu grau de sabedoria. Meu Einstein de... Seja plantando a mandioca, Queimando a castanha. Plantando pepino, tu é demais. Vem cá, minha fucê. Me prever se vai chover grosso ou não na minha horta. Vem. Voltamos no próximo... Mas, mas, mas... Cadê? Fala que eu te ouvo. Obrigado, hein, no Carlos Santos.